Olá, boa noite! O reflexo da crise. Só no mês passado, 35 mil trabalhadores demitidos pediram seguro desemprego no Estado. Chegada do frio promete esquentar o comércio de roupas no Rio Grande do Sul. Greve de professores e ocupações prejudicam aulas em escolas gaúchas. E a habilidade enquadra nas disputas dos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A Fundação Gaúcha do Trabalho recebeu só no mês passado 35 mil pedidos de seguro desemprego. Já as agências do Cine ofereceram no começo de abril apenas 5.500 vagas com carteira assinada em todo o Estado. São os reflexos da crise na economia, que afeta em cheio a subsistência das famílias. Esperar pacientemente por uma oportunidade. Essa é a rotina em uma agência do Cine. O importante é sair daqui com a expectativa de voltar a ter a carteira de trabalho assinada. Eu vim na sexta-feira da semana passada e hoje eu vim de novo tentar mais uma vaga. Porque a semana passada infelizmente não deu certo e a gente não pode desistir, a gente tem que estar tentando todos os dias. Eu vim para aqui, correr atrás aqui, do emprego aqui, que lá na Bahia não tem aí. A oferta de emprego aqui é mais do que lá na Bahia. A oferta aqui é muito mais do que lá. 198 mil pessoas estão desempregadas no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento feito em março pela Fundação de Economia Estatística. Esse número representa 10% da população economicamente ativa, 60% a mais que no mesmo período de 2015. Trabalhadores de serviços e comércio estão sendo prejudicados. Mas nada se compara à situação da indústria, setor que fechou 18% dos postos de trabalho. Eu era montador de veículos na GM, na Gravataína. E por causa de demissão, eles começaram a demitir pessoal, mandaram embora sem mais nem menos. Esses dados da indústria não é algo conjuntural, é algo muito mais estrutural que a indústria tem passado nesses últimos anos, né? Seja por redução da competitividade, enfim, é um processo muito mais longo. O recebimento do seguro-desemprego ameniza a situação de quem está voltando à rotina de procurar trabalho. Fui demitida em abril, praticamente, e hoje estou vindo aqui requerer o meu seguro. Está dando tudo certinho, fora está cheio, consegui sim chegar aqui em tempo. Mas tem muita gente que foi dispensada e não está apta a receber o seguro-desemprego. As regras para a concessão do benefício ficaram mais rígidas. Em 2015, cerca de 38 mil trabalhadores entraram a cada mês com o pedido de seguro-desemprego nas agências do FGTACINE no Estado. Este ano, a média mensal é menor, 34 mil, segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. No ano de 2015, houve uma diminuição considerável em relação às contratações. Ou seja, menos contratações, também menos pessoas estavam trabalhando. Por isso também se explica uma diminuição do seguro-desemprego. Nesse cenário, que parece desolador, é sempre bom lembrar. Toda orientação para o trabalhador que vai fazer uma entrevista, realmente mostre o interesse e se dedique para aprender referente àquela empresa. General Motors e Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí negociam compensações para os cerca de 300 empregados demitidos da montadora na semana passada. Em reunião mediada hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho, foi encaminhada uma proposta que prevê indenização de 2.200 reais, mais participação nos resultados, a ser paga em julho, no valor de 4.600 reais. A proposta vai ser avaliada pelos trabalhadores em assembleia e o resultado deve sair até a próxima segunda-feira. Começou hoje a greve parcial dos professores da rede pública do Estado. A paralisação ocorre de forma simultânea à ocupação de escolas pelos estudantes. São nove colégios ocupados em todo o Rio Grande do Sul. A adesão à greve por tempo indeterminado decidida pela Assembleia dos Cepers na última sexta-feira depende de cada grupo escolar. Na Escola Técnica Parobé, na Cidade Baixa, nesta manhã, todos os alunos foram recebidos normalmente. É que os professores vão a cada turno avaliar a paralisação. A expectativa, e considerando a última reunião, a última greve, eu creio que não haverá greve, né? Porque o pessoal está muito desmotivado, né? Então, eu não creio que haverá adesão à greve. Já no Colégio Protássio Alves, no bairro Azenha, a maior parte dos alunos nem apareceu. Os professores, no entanto, entendem as ações como movimentos dissociados. Hoje, às seis horas, nós vamos ter uma reunião, uma assembleia dos professores, para decidirmos o que a categoria vai fazer dentro da escola, se vai paralisar ou não. A ocupação dos meninos do Grêmio está sendo tranquila, né? Hoje não tem aula, então hoje eles estão aqui. Embora a gente divida o mesmo espaço e lute pelas mesmas causas, são movimentos separados. Há diálogo. Na Escola Paula Soares, no Centro Histórico, o clima foi mais tenso. Os estudantes ocupam a escola desde o sábado e hoje não permitiram a entrada nem da diretora. O acordo negociado era, vamos continuar ocupando a escola, os alunos, para a direção. Nós permitiremos que os alunos tenham aula, que os professores deem aula. Eu não desaprovo o movimento dos alunos. Entendo perfeitamente e sei exatamente por que eles chegaram a isso. Mas eu também não posso desaprovar a atitude dos meus professores, que querem dar aula. Muita falta de estrutura na escola. Até os corrimãos estão no choque. A falta de professores é incrível como os professores não estão motivados a vir da aula com esse parcelamento do salário. Às vezes a gente vê que alguns pais acabam vendo a escola como se fosse uma creche. Eles só vão largar a criança para ter um lugar onde trabalhar. Mas não é. A gente está aqui para ter uma escola de verdade, para ter um ensino de verdade. A brigada militar foi chamada. Teve bate-boca entre pais de alunos que apoiam e que discordam da ocupação. A falta de comunicação com os pais. Eu acho que tudo isso poderia ser evitado no momento que os pais fossem chamados à escola, buscassem força nos pais, não nos menores. Nós tivemos aqui não sei quantas semanas sem professor. Não é um dia, dois dias que vai acabar com a educação da minha filha. Eu tenho que estar aqui do lado deles, apoiando eles, porque eles estão lutando pela minha filha. No meio da manhã, os alunos abriram a escola e permitiram a entrada de professores, pais e alunos. A direção do CEPER será recebida amanhã de manhã na Secretaria de Educação para discutir a pauta de reivindicações da categoria. A pasta informou que o ponto dos professores em greve poderá ser negociado no futuro, desde que as aulas sejam compensadas sem prejuízo ao ano letivo. A Secretaria também pede que o acesso dos alunos às escolas seja mantido. Em nota, o governo afirma que a recuperação da qualidade do serviço público depende da melhoria das condições socioeconômicas do país e da conquista do equilíbrio financeiro do Estado. Informa também que já repassou R$ 120 milhões relativos à verba de autonomia das escolas e realizou no ano passado o que seria o maior investimento da década na área de educação, ultrapassando 33% da receita líquida. O texto ressalta ainda que somente este mês, R$ 5,7 milhões foram destinados à manutenção das escolas gaúchas. A terça-feira amanhece com muita nebulosidade, mas o sol aparece ao longo do dia em Santa Cruz do Sul, mínima de 7 e máxima de 15 graus. Santa Maria também tem nebulosidade pela manhã e céu claro à tarde. As temperaturas variam entre 5 e 14 graus. Manhã com nuvens e tarde mais clara em Cachoeira do Sul, a máxima chega aos 14 graus. E ainda nesta edição, a disputa dos jogos dos estudantes surdos de Porto Alegre. E depois do intervalo, frio volta ao Estado e aquece vendas de roupas. Nós já voltamos. A nebulosidade varia muito e o sol aparece ao longo do dia em Porto Alegre. As temperaturas ficam abaixo do registrado na semana passada, mínima de 8 e máxima de 16. Novo Hamburgo também tem sol entre nuvens e os termômetros chegam no máximo aos 15 graus. No litoral norte, ventos com mais de 40 km por hora. A temperatura varia entre 8 e 15 graus em Tramandaí. O projeto de lei para regulamentar o serviço de transporte individual privado de passageiros, que utiliza aplicativos como o Uber, foi entregue hoje à Câmara de Porto Alegre. Para a empresa poder operar, a Prefeitura propõe o pagamento de impostos, taxação sobre veículos cadastrados e identificação do serviço. Entre as exigências também estão o compartilhamento, em tempo real, dos trajetos e dos dados operacionais das empresas credenciadas. Agora o texto vai ser avaliado pelo Legislativo, que deve ouvir também a comunidade. Quase 88% dos consumidores gaúchos pretendem, sim, comprar roupas e calçados típicos de inverno, apesar da crise. É o que revela uma pesquisa da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. Lojas mais populares, como as do centro da capital, podem se beneficiar com a procura por esses produtos. Onde você vai encontrar isso aqui? Só no seu pé. Um microfone e muita disposição. Aqui tem a moda, a moda do momento, tem a moda da estação. Na rua de comércio popular mais movimentada da capital gaúcha, o Cláudio sabe que se o tempo muda, muda também o comportamento do consumidor. Hoje em dia não tem mais essa de a gente iludir o cliente, tem que falar o que tem, porque a crise está aí e eles têm que comprar com o poder aquisitivo que eles nos oferecem, entendeu? O gaúcho é assim. Chega o outono, o frio se manifesta e aí todo mundo lembra que é hora de dar uma revigorada no vestuário. A gente sempre gosta de ver o que é grado, o que tem para os olhos. Mas como ajustar a compra de casaco de lã e botas ao orçamento enxuto da família? Segundo uma pesquisa feita pelo setor varejista, 80% dos gaúchos pretendem comprar produtos de inverno em lojas de rua, onde a oferta e a pechincha costumam andar juntas. Ver o melhor preço tudo, ver o que cabe no bolso, porque com a crise está ruim. Vender roupas mais pesadas é tão revigorante para o setor que o inverno é considerado o segundo natal do comércio gaúcho. O inverno sempre foi, quando dá frio, a temperatura muda, o inverno dá um movimento bom para nós. No chegado do frio, melhorou as vendas, principalmente para os calçados fechados, botas, isso aí sempre movimenta um pouco a venda, aquece um pouco o mercado. As vendas no varejo têm outro componente, a atuação das consumidoras. São elas que vão às compras, se preocupam em aquecer o inverno da família. Ela sempre ajuda, então, quando eu compro, ela sempre vem junto daí, para escolher a roupa. Você acha que ela cuida o preço também? Sim, ela cuida bem, ela é bem econômica. É que o homem é muito mais contido em comprar. O homem compra quando já está no último, e a mulher já gosta de comprar mais. Então, as vendas do inverno, a gente percebe que as mulheres vêm muito mais às compras do que o homem. É, mas nesse vai e vem de potenciais consumidores, a pesquisa aponta que mais de 70% das pessoas confirmam que a crise é, sim, determinante para reduzir as compras. Lançada hoje no Dia do Gari, a Semana Cidade Limpa, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre. A campanha realiza ações educativas e culturais para sensibilizar sobre a importância do descarte correto do lixo. Nesta segunda-feira, as atividades ocorreram no Largo Glênio Pérez, centro da capital. A 11ª edição do evento vai até sábado. E hoje, no Dia do Gari, os trabalhadores da coleta seletiva do município de Alvorada puderam voltar às ruas. O retorno ao serviço, que havia sido suspenso em novembro, era muito aguardado pela população. Foram seis meses sem coleta seletiva doméstica. Por isso, no retorno, teve muito resíduo reciclável e orgânico misturado. E a maioria das pessoas ficou sabendo da volta do serviço quando viu o caminhão na rua. Chance para buscar as garrafas que estavam guardadas em casa. Estou desde novembro com uma caixa cheia ali, né? E eu não tinha onde botar. Garrafa de vidro, tudo isso aí que machuca eles, né? Quando tem algum vidro quebrado. Então, isso aí faz muita falta. A coleta seletiva só estava operando para condomínios, comércio e indústria. É que para conter gastos, a prefeitura cortou pela metade o contrato emergencial e passou a recolher 60 toneladas por mês desde novembro. A licitação, que começou a valer nesta segunda-feira, definiu um novo modelo. E com isso, conseguiu baixar o custo da coleta por tonelada, ampliando o serviço para 150 por mês. Para 60 toneladas, nós gastávamos 113 mil. E agora, com a retomada do serviço, com o incremento do serviço, nós temos uma perspectiva de gasto mensal de 70 mil reais. A Adriana voltou ao trabalho cheia de energia, orgulhosa da função social e ambiental da sua profissão. É um serviço digno, honesto e ajuda várias pessoas a ter higienização, né? Capricho, separar a coleta e dar valor a cada um, né? Eu estou aqui porque eu trabalho, preciso criar meu filho e gosto da coleta seletiva. A coleta seletiva vai atender a todos os bairros e o cronograma por dia deve ser conferido no site da Prefeitura. E segue o clima de tensão no presídio estadual de Erestim, no norte do estado. Entre ontem e hoje, duas rebeliões provocaram confusão, incêndios e a morte de um apenado. O presídio abriga 488 detentos, o dobro da capacidade, e ainda enfrenta a disputa entre grupos rivais. Esta tarde, o juiz da Vara de Execuções Criminais da região foi até o local para avaliar a situação. Os detalhes com o repórter Leandro Zanotto, do jornal Bom Dia, parceiro da TVE na região. Após duas rebeliões no presídio estadual de Erestim, o magistrado da Vara de Execuções Criminais, Antônio Ribeiro, reuniu-se na tarde desta segunda-feira com representantes do Ministério Público e a Defensoria Pública e também da SUSEP, para ouvir uma comissão formada por 10 presos aqui no presídio estadual de Erestim e uma audiência especial. Segundo o magistrado, as solicitações dos detentos estão como diminuição no tempo dos processos e também diminuição na superlotação do presídio, além da transferência de dois apenados. O magistrado se comprometeu que irá procurar soluções para a diminuição dos processos e também da superlotação. Por sua vez, a SUSEP também se comprometeu que nas próximas 24 horas irá fazer a transferência dos detentos para outras penitenciárias aqui do Estado. As calçadas do Centro Histórico de Porto Alegre estão sendo vistoriadas. Os responsáveis por calçadas com problemas serão notificados até o fim de maio e terão 30 dias para regularização. Quem deve construir, recuperar e conservar o passeio público é o proprietário do imóvel. Já a Prefeitura é responsável pelas calçadas dos prédios públicos municipais, parques e praças. A falta de manutenção do passeio público pode resultar em multa de R$ 303. Terça-feira de céu claro e temperaturas baixas em Pagé. Mínima de 3 e máxima de 13 graus. Em Pelotas, muito vento e períodos de sol e nuvens que se intercalam ao longo do dia. Máxima de 15 graus. No litoral sul, o vento também marca presença. As temperaturas variam entre 8 e 16 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo. A piridade enquadra na disputa dos Jogos dos Estudantes Surdos da capital. A gente já volta. O dia amanhece quase sem nuvens e com temperaturas baixas em Uruguaiana, na casa dos 3 graus. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e os termômetros sobem até os 14 graus. Em São Borja, o céu deve ficar claro durante todo o dia, mas também faz frio. Mínima de 5 e máxima de 14. Alegrete tem sol entre nuvens e temperatura variando entre 4 e 14 graus. Estado renova convênio com a Fundação Pão dos Pobres para receber egressos da fase. O Programa de Oportunidades e Direitos, assinado nesta segunda-feira, prevê atividades de ressocialização que incluem cursos de qualificação profissional, ações culturais e esportivas. A ONG Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração também assinou o convênio para trabalhar com jovens e adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas. A comunicação é diferente, mas o futebol é o mesmo. Os jogos, os estudantes surdos de Porto Alegre, terminam no próximo fim de semana. Na primeira fase, oito escolas se enfrentaram no Complexo Esportivo da PUC, um espaço de esporte adaptado e de inclusão social. Atletas naquele momento que precede a entrada em quadra, reunidos trocando as últimas estratégias para o jogo. Mas aqui a coisa não funciona no grito, porque todos os jogadores são surdos. Quando o jogo começa, é a linguagem do corpo que vale. Em vez do apito, os árbitros usam um lenço vermelho amarrado no pulso. E o treinador se desespera na beira da quadra para passar instruções. É difícil, porque é no visual, através da Libras, e eles têm que visualizar o professor. Mas o interesse deles, claro, é o jogo. Então, às vezes, a gente quer passar alguma instrução e demora até chamar a atenção no visual para passar a instrução e dá uma angústia. Os jogos acontecem no Centro Esportivo da PUC e são organizados pela Secretaria Municipal de Esportes. Mas muitos voluntários ajudam na organização. O seu Eli já se aposentou e continuou trabalhando. E o estudante de Educação Física foi juiz pela primeira vez. É uma boa química, assim, de gestos que dá para entender. Não te deu uma agonia sem vontade de pegar o apito? Dá um pouquinho, mas eles entendem bem. Eles são bem atenciosos. Participam equipes de Porto Alegre e da região metropolitana. A escola de Canoas fez bonito no primeiro jogo do dia. Ele está se sentindo muito bem, porque ele ama futebol. E ele quer ser jogador? Se tu quer ser, no futuro, jogador profissional. Sim, sim, ele quer. E é na hora do gol que a gente esquece que existem tantos surdos aqui. Em quadra, a comemoração não precisa de sons. Os gestos universais da vitória não precisam de tradução. Previsão de céu claro e frio na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a mínima será de 3 e a máxima de 10 graus. Passo Fundo também tem predomínio de sol, mas os termômetros não sobem muito. Máxima de 12 graus. Em Ijuí, a previsão é a mesma. Sol e frio. Mínima de 5 e máxima de 14 graus. Ocorreu neste fim de semana no DC Shopping, zona norte de Porto Alegre, o primeiro campeonato gaúcho de forjamento, a arte de fazer facas artesanais. Doze participantes confeccionaram um artigo fundamental para o preparo do churrasco, um dos principais pratos da culinária gaúcha. O resultado da disputa vai ser divulgado pela Associação Gaúcha de Cutelaria no meio desta semana. Um ato de preservação da memória de uma comunidade. Em Marau, na região norte, a Capela de São Sebastião da Vista Alegre está sendo restaurada. O templo religioso é da década de 60 e guarda muitas lembranças históricas. Os detalhes na reportagem da UPF TV. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Esse texto é do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Ilustra bem o que está sendo feito aqui no interior de Marau. A Capela de São Sebastião da Vista Alegre, depois de 53 anos, está sendo restaurada para permanecer no tempo. A capela que se ergue neste descampado, no alto, pode ser vista de longe, por quem passa pela estrada. Construída em 1963, a capela tem significado histórico e emocional para a comunidade. Ela foi tombada como patrimônio do município porque ela é muito especial. Ela foi feita com uma arquitetura da época. Ela tem um carinho muito grande, a comunidade também, acredito eu, que queira preservar porque ela é patrimônio de todos. O pai do Gilmar foi um dos trabalhadores que construiu a capela e ele, juntamente com a comunidade, depois de 53 anos, está ajudando a reformar o lugar, uma forma de manter vivas as lembranças que ele tem. Foi batizado, crismado aqui dentro. Meu pai que fez. E na primeira restauração fui eu que fiz. A ideia foi que esse projeto, além das partes danificadas também, houvesse uma interferência no entorno da obra. Ela é belíssima, mas ela não está tendo um destaque como deveria ser. Então, além da pintura agora, a parte da madeira já foi feita a recuperação. Também que as calçadas, a gente faça umas calçadas de pedra que reforcem, então, a arquitetura da época. Uma iluminação adequada para que as pessoas queiram chegar até aqui e conhecer essa bela igreja. É importante porque eu já tenho dois filhos e o meu filho já amanhã depois vai estar morando por aqui também e vai seguir em frente. Vai ficando São Sebastião, deve estar alegre, sempre de pé. E assim nós encerramos a segunda edição desta segunda-feira. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho